Olá, alunos da turma 2001, essa é a nossa aula de correção dos exercícios do caderno referente ao que? A termoquímica, ou seja, da aula aqui do dia 6 do 4, tá? Eu sempre vou botar aqui a data de quando eu deixei esses exercícios para que a gente não se perca na correção. Então sempre confiram aqui a data e procurem na lista, lá no enunciado sempre vai estar o dia da aula, que aí vocês vão poder conferir com o dia da correção, tá ok? Então vamos lá, a correção. Primeira questão, o calor, ou seja, a energia liberada ou absorvida em uma reação química é geralmente o que? Expressa em, como nós vimos, o calor, né? É sempre expresso ou em joule ou caloria, tá? Só qualquer coisa, qualquer dúvida volta no material que vocês vão ver lá, quando eu fiz a correlação entre joule e caloria, ok? Não, segunda questão, dizemos que as reações de combustão são exotérmicas por quê? Porque elas o quê? Resposta B, liberam calor. Você lembra quando eu falei que os processos exotérmicos são aqueles que o quê? A gente libera calor, põe para fora. E os processos endotérmicos são aqueles que a gente o quê? Absorve a energia ou o calor, então a gente põe para dentro, ok? Então, resposta B, libera um calor. Questão 3. Nas reações químicas, a quantidade de calor absorvida pela transformação é denominada calor de reação, ok? Marque, agora assim, ó, ele vai perguntar, marque a alternativa que expressa corretamente o processo que está associado à quantidade de calor, calor liberado, ou seja, calor que vai para fora, calor o quê? Exotérmico. Exotérmico. Aí ele dá o quê? Uma observação que está ali, ó, variação de entalpia igual o quê? O delta H, só para que vocês possam, no enunciado da questão, saber o que se refere a esse delta H. Então, nós já sabemos se está liberando energia, o processo é o quê? Exotérmico. Então, a gente só precisa buscar alguma dessas alternativas que falem sobre o quê? Processos exotérmicos. Então, de todas as alternativas, nós só temos o quê? A questão A, alternativa, na verdade. Nós teremos a alternativa A e a alternativa D. Então, vamos analisar. No processo exotérmico, o sistema perde calor? Sim, eu acabei de falar que o processo exotérmico, a gente põe o quê? A energia vai para fora, então a gente está perdendo energia, está perdendo calor. Então, está corretíssimo. Agora, vamos analisar por que a questão D tem que estar errada, né? Então, vamos analisar o porquê? Então, o processo exotérmico, o delta H é maior que zero? Não, gente. Se eu estou perdendo energia, esse delta H, ou seja, essa energia que vai ter, vai ser uma energia negativa. Então, esse delta H precisa ser o quê? Menor que zero, tá? E para as outras duas, fala sobre processos endotérmicos. Aí, o que vai estar errado? Porque ele fala que o processo endotérmico, o delta H era menor que zero. Não, o processo endotérmico é um processo de ganho. Então, esse delta H tem que ser maior que zero, ok? E a outra questão fala assim, o processo endotérmico, a perda de calor? Não. O processo endotérmico é o quê? Ganho de calor, porque eu estou absorvendo energia. Então, o meu saldo é positivo, ok? Mas qualquer dúvida ainda sobre, com relação a esse ganho e perda de energia associado aos processos endotérmicos, nós tiraremos nas próximas aulas. Então, a questão 4, ele pede o quê? Quantos joules correspondem 500 calorias? Então, nós temos o quê? Já pré-definido que uma caloria equivale ao quê? A 4,2 joules, né? Então, isso aqui é pré-estabelecido, é igual quando a gente, o quê? A gente sabe que o litro vale 1.000 ml, que o quilo vale 1.000 gramas. Então, isso aqui é um dado pré-estabelecido e também está lá no nosso material. Então, ele quer saber quantas calorias, ou seja, 500 calorias valem o quê? Quanto é em joules? Então, é o que eu estou querendo buscar, por isso eu botei o quê? O X. Aí, o que eu faço? A regra de 3. 500 calorias vezes 4,2 joules vai estar o quê? Para 1 caloria vezes X, ok? Só que aí aqui eu já coloquei, já fiz a multiplicação de 1 vezes X e já o quê? Passei dividindo, né? Estava multiplicando, passei dividindo. Assim como a gente já faz essas regra de 3 desde o primeiro ano, tá? Então, caso fique com alguma dúvida, nós tiramos depois também. Então, X vai ser igual a 500 calorias vezes 4,2 joules dividido por 1 caloria. Então, ó, caloria está dividindo por caloria. Então, eu posso o quê? Cortar, porque as unidades são o quê? Iguais. Agora, pego o quê? Faço a multiplicação para depois fazer a divisão. Então, 500 vezes 4,2 dá o quê? 2.100. Dividido por 1, continua dando 2.100. Qual é a resposta que ele quer? Em joules, porque ele está relacionando com joules. Então, a resposta vai ser o quê? 2.100 joules. Outra questão, ele quer saber a quantidade de calor liberada. A quantidade de calor liberada por uma reação química é capaz de o quê? De aquecer 2 quilos, prestem atenção, agora ele está começando a dar as informações do nosso exercício, tá? 2 quilos de água numa temperatura que varia de 20 a 28 graus. Ele deu como dado o calor específico da água, que é 1 caloria, gramas, graus Celsius, ok? Então, vamos lá. Vamos retirar todos esses dados do enunciado. Primeira coisa que ele quer, ele quer descobrir a quantidade de calor, ou seja, o quê, tá? Professora, e que fórmula é essa? A fórmula que está lá no nosso material, a quantidade de calor, tá? Volto no material, pega lá para poder entender direitinho. Aí, o que ele deu para a gente? A variação da temperatura, que era de quê? De 20 a 28. Lembrando que variação é sempre o maior menos o menor, ou seja, o final menos o inicial. Quem é o final? 28 menos 20, por isso que eu botei aqui direto, ó. 8 graus Celsius. Mas foi essa variação que eu fiz. 28, que é o quê? Seria essa temperatura final menos a temperatura inicial, que é o quê? 20, ok? O calor específico, no caso da água aqui, para o nosso exercício. Pode ser outro, pode ser outro, tá? Mas aí vai sempre estar no enunciado da questão. É 1 caloria, gramas, graus Celsius, ok? E a massa de 200 gramas. Professora, como assim 200? Não era 2 quilos? É, exato, gente. Eu já fiz a conversão também. Que conversão é essa, professora? É aquela que nós já aprendemos. 1 quilo tem o quê? 1.000 gramas. Se eu tenho 2 quilos, consequentemente, eu tenho o quê? 2.000 gramas. Ou seja, relação 1 para 1, ok? Então, vamos continuar agora. Já tenho todos os dados. Agora, eu só vou precisar o quê? Jogar na minha fórmula. Quantidade de calor é igual à massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Então, quantidade de calor. Quanto é a massa? Nós já vimos que é o quê? 200 gramas. Vezes o quê? O calor específico, que é 1 grama. Não, que é 1 a caloria, grama, graus Celsius. Vezes o quê? 8, que é a variação de quê? De temperatura. Então, a quantidade de calor vai ser o quê? 200 vezes 1, vezes 8. Então, vai ser o quê? 16.000 calorias. Porque aqui, nós cortamos a grama com a grama. O grau Celsius com o grau Celsius. E até mesmo porque ele quer a quantidade de calor.